Chegando a polícia militar aqui na delegacia, neste momento polícia militar, amigos do programa do Pacheco Olha aí ó, o que que tá acontecendo aqui? Quem que eles tão trazendo? Quem que eles tão trazendo o Charles Brau? Charles Brau, olha aí, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, vem cá O que foi que houve, ó cachorro louco? Tentou violentar a menina ali, o vendedor, ele tá na mala da viatura, vai ser apresentado agora Ele tentou o que? Ele entrou na casa da mão, lá do Reinaldo Pinder Ele tentou, entrou na casa da pessoa Forçou, tirou a coisa pra fora e ficou mostrando pra ela lá Como que vocês chegaram até lá? Ela conseguiu ligar pra gente, que ela é amiga aqui da gente E conseguiu manter contato com a gente, a gente pegou ele uma rua depois Já em outra casa de outra mulher Cabra sem vergonha, na Paraíba Então, esses 40 anos, na Paraíba Ele é da Paraíba? Paraíba, paraíba, né? Olha, cachorro louco, juntamente com a equipe, prendeu o elemento Acusado de tentar Ei, 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 cachorro louco, cachorro louco Ele tentou o que, cachorro louco? Ele tirou aquela coisa pra fora e tava forçando a menina ter relações com ele Só que ela... Casa da menina É Aí ela conseguiu se desvencilhar dele e correu pra fora E chamou a gente, ligou pra gente Ele colocou a polícia Ele tá naquele carro, ele tá lá? Ele tá lá Olha, amigos do programa, olha aí Olha só o elemento aqui Procede o que a polícia tá falando Procede De jeito nenhum Você botou os seus órgãos genitais para a jovem Procede isso Não, senhor O que você tem a dizer? Deus é bom, ele tá do meu lado O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que... Só Deus sabe Você entrou na casa dela por quê? Lá são todos meus clientes E por que você gostou o pênis pra menina? Por que você se evadir do local, rapaz? Foi preso no... Olha, amigos do programa Programa do Pacheco O que você estava fazendo na casa dele? Nada a ver uma coisa com a outra, amor E o que você estava fazendo? Não quer se defender, né? Deus é bom, ele sabe de mim, amor Olha, amigos do programa Ele, 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 ele é cachorro louco Ele é um vendedor? Vendedor, vendedor, vendedor Vendedor de quê? De roupa, ele vende roupa Vende roupa Ele chegou na casa da menina Chegou na casa da menina, adentrou Forçou a entrada e tirou o órgão pra fora Ele chegou na casa da menina Foi Pra vender roupa Pra vender roupa A menina estava só Estava só, deixou ele entrar Quando ele entrou, aí ele tirou a roupa E começou a mostrar o pênis pra ela Rapaz, que situação E aí, como foi que ela conseguiu ligar pra vocês? Ela conseguiu sair de dentro da casa e ligou pra mim Aí eu saí voado pra lá E a gente conseguiu pegar ele saindo da rua Ela conseguiu sair da casa? Conseguiu sair da casa e ligou Como que ela conseguiu sair da casa? Ela saiu pelo canto da casa A casa tem duas entradas Aí ela conseguiu ligar E outra coisa Esse cara, com certeza ele tem essa prática já decorrente Porque não é normal o cara fazer isso aí Na hora que vocês capturaram ele Pegaram ele O que que ele disse? Ele disse que ele não tinha estrupado ninguém Aí eu... Como é que tu sabe? Aí ele já... Ele tentou ainda? Tentou, tentou Não conseguiu Não conseguiu? É, não conseguiu Tem até um vídeo aí Eu não sei se eu mandei pro senhor aí De ele mostrando o órgão genital Pra fora Eu lhe mandei, acabei de mandar Acabou de mandar? O que que você acha dessa acusação? Isso aí não a gente sabe dessa história não Porque tudo da vida Ele trabalhou Ninguém nunca ficou sabendo Que ele era fazer isso não Isso aí pode ter... Vocês moram na Paraíba? Na Paraíba Paraíba Isso Ele é da Paraíba? Estamos da Paraíba O que que ele tava fazendo na casa dessa menina? Não sei Pro certamente ele tava vendendo roupa, né? Vendendo roupa Ele vende roupa Ele vende roupa? Vende roupa, é Certo Vocês souberam aonde? Nós souberam ali agora Que um rapaz ligou pra nós Que ligaram daqui da delegacia Pra nós vir aqui Pra ver saber o que era Vocês estão... Vocês não sabem de nada? Não, não Aí são os amigos dele E informaram que nunca aconteceu isso É a primeira... Nunca aconteceu Ninguém nunca viu nem falar nisso Que ele é a capacidade de fazer um negócio desse De maneira alguma Eu sei, ele é trabalhador Você acha que ele... Que ela inventou? Com certeza Que ela criou isso aí? Eu acho que sim Porque... Eu acho que... Nunca... Ele nunca... Ele é junto com minha irmã Minha irmã tá andando mais ele aí na rua Trabalhando mais minha sobrinha Jamais ele ia fazer isso, né? Muito obrigado Muito obrigado, amigos do programa do Pacheco Hoje... Hoje, meus amigos É quinta-feira Ô cachorro louco Faça favor Tira essa dúvida aqui Você já mandou embaixo? Mandei o vídeo Ele tirou a roupa pra ela na casa dela? Dentro da casa dela Dentro da casa dela Vamos ver isso aqui Vamos ver Não, não vou botar no ar não Quero ver pra... Pra tirar as dúvidas aqui Tirar as dúvidas Não Ah, tá aqui É o de baixo É o de baixo Não Para aí Ah... 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 Tá lascado Ah... 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 Tá lascado Tá lascado Meu amigo Ele tirou as partes Genitais, é isso? É, porque esses caras Hoje eles estão se aproveitando Dessa situação de mulher Porque os amigos dele Falou que não Que isso aí não podia Podia ser uma armação Mas pelas imagens Que eu estou vendo Aqui Não é armação Ei, psiu Ei, ei Ei, ei, ei Faz o favor 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 Pra nós tirar Pra nós tirar uma dúvida Aqui nós dois Eu vou ligar aqui pro rapaz Não, só pra você ver Umas imagens Se é ele Você vai tirar uma dúvida Aqui agora Você vai tirar uma dúvida Agora Vem cá Faz o favor O senhor vai tirar uma dúvida Aqui O que que você diz Dessas imagens aqui Vem pra cá Pra pedir Ó Ó ele aí Viu aí Ó E agora O que que você diz Rapaz Eu não sei Porque eu não vi A roupa que ele está vestido Só por aí Eu não sabe pra ver É, tem que ver Qual é a roupa que ele está vestido Pera aí Tem mais outra aqui Eu não sei, né Porque eu não estou vendo A cara dele Tá aqui A mesma roupa E agora O que que você diz É É o que estava mostrando aí, né Tá vendo Você viu Ele tirou as partes íntimas E começou a mostrar pra mulher Você viu agora Tirou as tuas dúvidas Tirou as dúvidas Olha amigos do programa Olha amigos do programa Ele tira as partes íntimas E mostra dentro da casa da mulher E é filmado E agora Se lascou Nas garras Do grande policial Cabo Vieira Cachorro louco E aí E aí